Nego, não despreza a tua nega, não me deixa tu sozinha, do contrário vou morrer e dor. Nego, se tu não tens compaixão, vou mandar valir o despacho pra conseguir o coração. Nego, não despreza a tua nega, não me deixa tu sozinha, do contrário vou morrer e dor. Nego, se tu não tens compaixão, vou mandar valir o despacho pra conseguir teu coração. Nego, se tu não tens compaixão, eu não vou me conformar. Nego, não despreza a tua nega, não me deixa tu sozinha, do contrário vou morrer e dor. Nego, se tu não tens compaixão, vou mandar valir o despacho. Se tu não tens compaixão, eu não tens compaixão. Ai nequeño, meu amor, se tu não tens compaixão, eu não tens compaixão. Pararara, papá